Olha só, minha rapaziada, eu tô com uma teoria aqui, que eu sei que alguns vão concordar, outros nem tanto. Quero até que vocês deixem aqui os comentários, porque eu quero ler a percepção de vocês. Mas cada vez eu acredito mais que a gente precisa acertar mais no diretor de futebol do que no treinador. Porque assim, o treinador que a gente for trazer, só se a gente for muito surpreendido, vai ser um cara revolucionário, um cara pique Abel Ferreira, um cara pique Fernando Diniz no atual momento. Um cara que vai botar o trabalho no peito e falar, deixa comigo. Eu não acredito que um treinador desse vai chegar no Atlético, velho. Acho que as oportunidades do mercado brasileiro são escassas e até do mercado sul-americano, cara. Só se chegar um milito aí, mas aí você vai precisar dar tempo pro cara. E assim, acho que o Atlético, ele não é um clube que costuma dar tempo pra treinador. Então você vai trazer um técnico, ok? Não tô falando que vai ser mais uma aposta, tá? Antes do pessoal chegar e falar, ah, mas Thiago, você tá falando isso? Não estou. Eu tô falando que vai ser um treinador que eu não acho que vai tá num nível de um Kudê, de um Abel, do próprio Diniz. Que hoje são treinadores que eu acho que levam o projeto nas costas. E a partir do momento que eu entendo que não vai ser um cara tão acima da média que vai assumir esse cargo do clube, e até pela disponibilidade financeira do clube, o clube nem demonstra essa condição de pagar tão caro por um treinador, eu acho que você precisa ter ali no seu diretor de futebol uma figura simbólica pra falar sobre dia a dia de clube, pra falar sobre mentalidade vencedora, pra falar sobre capacidade de lidar com problemas. E quando a gente faz esse tipo de lista, eu acho impossível não vir na cabeça o cara que executou essa função da melhor maneira possível no clube atlético paranaense. E a gente tá falando de Paulo Autori. Eu entendo que o torcedor do Atlético, de alguma maneira, nutriu uma antipatia considerável pelo Paulo Autori, principalmente pelo fato de ficar, quero ser treinador, não quero ser treinador, quero ser treinador, não quero ser treinador, não quero ser treinador, mas assuma que, entendeu? Eu entendo que isso em algum momento incomodou o torcedor do Atlético. Mas eu acho que a gente precisa abaixar a cabeça e reconhecer que, quando precisou, o Autori sempre deu uma resposta. Em 2016, leva o clube pra Libertadores depois de algumas temporadas. Se classificando ali com um jogo um pouco mais pragmático, mas querendo ou não, faz o fator casa virar, assim, uma verdadeira fortaleza, ninguém ganhava do Atlético na Arena da Baixada, tanto que começaram a inventar teorias em relação ao gramado sintético. Em 2017, beleza, tem ali alguns problemas, não vai longe na Libertadores e tal, tudo bem, acaba saindo, mas constrói uma base, traz líderes fundamentais pros anos vencedores que o clube acaba vivenciando, e, paralelamente a isso, estrutura um departamento de futebol, ao ponto de criar metodologias utilizadas por Fernando Diniz, por Thiago Nunes, nos anos onde o Atlético acaba conquistando muita coisa. Então foi muito importante pra criar esse Atlético vencedor. Aí fica um tempo afastado do clube, volta em 2020, quando o clube tava brigando pra não cair. Pega o clube na 18ª, 19ª colocação, leva pra 9ª, sendo o 4º melhor time do retorno. Aí, em 2021, vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana. Não reconhecer esses feitos, assim, é egoísmo. Porque falar de Paulo Autori é falar de um cara que fez muito bem pro clube atlético paranaense. Ah, Thiago, mas o saber sofrer é muito chato. Então, irmão, você, essa temporada, provavelmente sentiu falta do saber sofrer competitivo, da mentalidade vencedora, da capacidade de resolução de problemas que a gente nem sentia. Cara, já teve problema com o Nicão, já teve problema com o Teira, já teve problema com tanta gente que nem veio pra mídia, porque você tinha um cara ali com essa capacidade de lidar com o dia a dia de um clube de futebol. Tanto que o Autori bate no cruzeiro, um cruzeiro desesperado, quase aceitando o rebaixamento, o que que acontece? Compete contra todo mundo. Foi pegar o Palmeiras na última rodada e, cara, atuação segura, um a um, veio jogar contra o Atlético na baixada, atuação segura, um a um, ganhou confrontos diretos em momentos sensíveis ali da partida, como foi contra o Goiás, sabe? Empatou com o Vasco, que poderia botar o cruzeiro numa situação complicada, caso perdesse. Então, assim, pra a gente começar a reconstruir um Atlético, eu acho que a gente precisa aceitar que o nome mais pronto pra isso, que conhece o clube, que tem uma ligação com o clube, que já fez um trabalho parecido, é o Autori. É o Autori, gente. Não tem jeito. Se você me trouxer argumentos pra apontar outro nome, eu até aceito. Mas o melhor é o Autori. É um cara, pô, super querido no clube, quase uma unanimidade, sabe? Então, assim, além de um conhecimento tático absurdo, sabe? Muito de futebol. Muito de futebol. Eu acho o Autori ídolo do Atlético. Eu acho o Autori um dos principais responsáveis pelo momento mais vencedor da história do clube. E eu acho o Autori gênio da bola. Gênio da bola. Muito inteligente. Sabe? Além de ser um lorde. Educadíssimo. Educadíssimo. Mas tem outro nome que eu quero trazer aqui que eu aprovo também. E que eu gosto bastante. Que é o nome de Abel Braga. Você provavelmente vai ver na mídia vascaína muitas reclamações sobre o Abel Braga. Que o Abel Braga é isso. Que o Abel Braga prejudicou o Vasco naquilo. Que o Abel Braga pra lá lá. Que o Abel Braga pra lá lá. O Abel Braga, ele pode não ter ido bem no Vasco. Eu não conheço o contexto Vasco ao ponto de dizer o Abel foi bem ou não foi bem. Mas eu tenho amigos no Inter que eles me falam o seguinte. Não tem ninguém no futebol brasileiro que mais sabe lidar com um jogador igual o Abel Braga. E querendo ou não, a gente não quer um estrategista. E querendo ou não, a gente não quer um cara pra botar as ideias de futebol dele na mesa. Ele pode dar uma ajuda aqui, pode dar um conselho ali, beleza. Mas essa função vai ser o treinador. A gente quer um cara pra resolver problemas. Pra passar recados. Então assim, questão de mentalidade vencedora não tem nem o que falar do Abel. O cara é campeão mundial, o cara é campeão de libertadores, o cara é campeão de campeonato brasileiro, o cara ganhou absolutamente tudo. O cara é campeão de Copa do Brasil, se eu não me engano. Aí você dá uma olhada no último trabalho de relevância do Abel. Um time como um zaço do Inter. Um time de Patrick, um time de Lindoso, um time de Rodinei, um time de Vitor Cuesta, um time de Ior Alberto, um time de Caio Vidal. Esse time brigou ponto a ponto com um dos Flamengos mais expressivos da história. E só não foi campeão porque anularam gol. Sabe? Por que eu falo que é um dos Flamengos mais relevantes da história? Porque em 2020 foi um dos anos de maior investimento do Flamengo pós-2019. Então assim, o cara é competitivo. Não tem jeito. Pode ter feito alguns trabalhos ruins como treinador? Pode. Mas sabe o dia-a-dia de clube de futebol? Sabe como mexer no brilho do jogador? Sabe como montar uma estrutura vencedora? Eu lembro de algumas declarações do Rafael Sobs que ele falou que o ambiente que o Abel cria ele é tão bom, mas tão bom que os jogadores chegavam uma hora antes e saiam três horas depois do treino só pra ficarem juntos. Sabe? Enquanto a gente ouvia relatos do trabalho do Filipão que os jogadores chegavam rápido e saiam correndo. Então, o Atlético ele precisa voltar a ser um clube bom. E pra ser um clube bom eu acho que tem que ter esse paizão, esse síndico, esse cara que cara, fala mais pelo clube do que qualquer coisa, sabe? o jogador sabe que esse tipo de profissional tá trabalhando ali por ele o jogador sabe que esse tipo de paizão tá fazendo ali por ele que não tá cagando e andando que tem alguém olhando pra necessidade do jogador que tem alguém olhando pro dia a dia do jogador e ele vai ouvir mais ele vai respeitar mais e é esse profissional que eu acho que a gente precisa. Eu se fosse Petralha ligaria pro Autore oferecia qualquer condição que o Autore quisesse mas eu não me incomodo com o plano B de Abel Braga não não me incomodo mesmo.